O próximo item é o de número 16, processo 48.500.0033.09.2015-31, que trata do pedido de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte, em face da resolução autorizativa número 6.171 de 2017, que autorizou a implantação de reforço na subestação vilena e estabeleceu os correspondentes valores das parcelas adicionais da receita não permitida rápida. O relator é o diretor José Jorosa Júnior, informa que para o item é um pedido de sustentação oral. Em 2 de fevereiro de 2017, foi autorizada a linha verde transmissora de energia e implantação de reforço na linha transmissão 230 Vilena Jauru, Circuito 3, e na subestação Vilena, sob sua responsabilidade, bem como estabeleceu as parcelas adicionais e rápidos prazos para entrada em operação comercial e referente aos reforços autorizados. Em 13 de fevereiro de 2017, a Eletronorte depôs pedido de consideração contra a resolução autorizativa 6.171. Em 20 de fevereiro de 2017, foi sorteado diretor-relator. Em 23 de fevereiro de 2017, foi formalizada a transferência à Eletronorte da concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica relacionada ao contrato de concessão 21 de 2009. Em 20 de fevereiro de 2017, a Eletronorte complementou as informações em relação ao pedido de reconsideração da resolução autorizativa. Em 28 de fevereiro de 2017, minha assessoria solicitou a SCT analisar essas razões sustentadas pela agência de seu pedido de consideração que se manifestou em 19 de maio de 2017. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor José Henrique Machado Fernandes, representando a Eletronorte, a quem convido a tribuna para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, bom dia aos senhores diretores. Mais uma vez, agradeço sempre a oportunidade de estar aqui nessa tribuna para colocar pontos que nós julgamos que sejam interessantes, um olhar, uma revisita, um olhar dos senhores. Então, trata-se da S.E. Vilena, um banco capacitor sério, 230 KV, de compensação séria de 50% da linha, uma consideração sobre o nosso pedido de reconsideração. Então, em 24 de janeiro, como já foi lido pelo diretor Jurosa, a ANEL, por meio da resolução autorizativa 6171, autorizou a linha verde transmissora, e não a Eletronorte, a implantar reforço na substituição Vilena, referente à etapa de instalação do banco capacitor sério 230 KV e conexões. Essa resolução foi publicada no DOO, no dia 2 do 2, e estabeleceu o prazo de 24 meses para a conclusão do empreendimento. O que nós gostaríamos de trazer para a análise dos senhores? Estabelecimento da data de início da contagem do prazo em função da alteração do escopo, que foi inicialmente autorizado, para incluir equipamentos adicionais. É como se fosse uma licitação em que há um adendo modificador, modificou o escopo. Então, normalmente, a gente recompõe o prazo. Quando o prazo, quanto ao prazo, não foram atendidas as seguintes solicitações da Eletronorte. É porque, nesse processo, tiveram três razões para a gente pedir alteração de prazo. Dois não foram acatados, e nós não estamos questionando e entendemos a razão da agência. Para ampliação do prazo de 24 para 30 meses, tendo em conta a característica desse equipamento, de ser feito sob medida, necessitando de um prazo maior que os demais equipamentos. Quer dizer, não existe compensação séria igual à outra. Cada uma é feita para aquele lugar do sistema. Então, normalmente, você precisa fazer vários estudos de sistema para especificar a compensação séria. E isso, normalmente, demora um prazo maior. E para que o novo prazo fosse contado a partir da data da publicação da nova resolução, tendo em conta ter sido este empreendimento otorgado originalmente para a LVTE, e não para a Eletronorte, impossibilitando, assim, o adequado andamento de diversas atividades, como, por exemplo, registros contábeis e REID. Como é que eu vou pedir REID para um empreendimento que não é meu ainda? Registros contábeis. Como é que eu vou abrir as ODIs e tudo mais para isso? Porque o processo de passagem da concessão para a Eletronorte estava em andamento. Ainda não tinha o final. Mas esses pontos a agência achou por bem que não deveria ser acatado. Entretanto, nada foi mencionado, a nosso ver, tanto no pedido de reconsideração como no voto, no que tange a seguinte solicitação da Eletronorte, que consta dos autos da nossa carta. Em complementação, ressaltamos a importância de que o novo prazo ser estabelecido seja contado a partir da data de publicação da nova autorização, tendo em conta se tratar da aquisição de novos equipamentos, e que, conforme exposto, a energização da compensação séria somente poderá ocorrer concomitantemente com a substituição dos mencionados disjuntores. Então, só agora eu tenho o escopo completo. Ocorre que essa solicitação se baseou no voto do processo, aquele número lá, 48.500, proferido no dia 1 de 11 de 2016 e aprovado por essa diretoria colegiada, relativa à autorização para a própria Eletronorte implantar quatro bancos capacitores em derivação na S.R. Branco 1, no qual se verifica, conforme a seguir transcrito, do próprio voto, uma situação, a nosso ver, idêntica ao outro caso atual de Vilhena. Então, esse item nós tiramos do voto. Prazo para execução do reforço. A Eletronorte solicita 24 meses após a publicação, retificação ou complementação da resolução para execução do reforço e justifica pela necessidade de aquisição de novos equipamentos. Considerando que a entrada em operação dos bancos capacitores já autorizados está vinculada à instalação dos reatores limitadores de corrente, o pleito da constitucionária deve ser acatado. Sendo assim, o prazo da execução de todo o reforço, ou seja, aquele constante da resolução original e também dos reatores limitadores, agora solicitados, deverá ser contado a partir da publicação da nova resolução. Então, esse foi o voto dessa diretoria colegiada. Assim, entendemos que o processo do Banco Capastorcial de Vilhena, atual, ocorreu a mesma coisa. Ou seja, a entrada em operação desse banco, já autorizado por uma resolução em janeiro, está vinculado à instalação de novos disjuntores, que estão sendo agora autorizados para a entrada da linha e a interligação de barras, em função da superação das capacidades dos disjuntores existentes, que ocorrerá com a instalação desse próprio Banco Capastorcial na SE Vilhena. Então, está sendo mudado o escopo. E ressaltamos, acho que essa explicação é importante, que somente a partir daquele ofício número 6, 2007, da SCT, emitido em 4 de janeiro, contendo a confirmação pela ANEL da potência do Banco Capastorcial, essa potência ficou sendo discutida o ano inteiro, chegou a ir ao Ministério e, no final das contas, ao ONS e tudo mais, ele foi confirmado. Então, confirmou-se a potência. E somente a partir disso é que a eletronautica pode dar continuidade aos seus estudos, que concluíram pela necessidade de substituição dos disjuntores da existência da entrada de linha e da interligação de barras, em função da superação das suas capacidades, que ocorrerá com a instalação desse próprio Banco Capastor na SE Vilhena. Portanto, somente em 20 do 4 foi possível ao eletronautico encaminhar os estudos e a documentação com as informações que possibilitaram definir por completo o escopo desse empreendimento. Assim, somente agora será publicada uma resolução contendo o escopo completo que permitirá a eletronautica contratar todo o empreendimento. Porque se tivéssemos iniciado a contratação lá atrás, teríamos que fazer uma outra agora. E, além do mais, as duas poderiam, uma é vinculada à outra. Então, em face do anteriormente exposto, a eletronautica, a eletrobase da eletronautica vem muito respeitosamente solicitar a essa agência reguladora que, do mesmo modo que a aprovação efetuada para os bancos capacitores em derivação da SR Branco 1, o prazo de 24 meses para a implantação do Banco Capastor Sérgio e Sérgio Vilena seja contado a partir da dada publicação da nova autorização. Tendo em conta que a entrada em operação desse banco, já autorizado pela resolução em fevereiro, está vinculada à instalação de novos disjuntores que estão sendo agora autorizados. Então, são quatro meses que se passaram e, para nós, é muito importante, por toda a dificuldade que nós já temos como estatal, cumprirmos um pacote, uma resolução que, a partir de agora, já está contando um prazo de quatro meses lá atrás, quando, nesse período, ainda havia discussão sobre o escopo do projeto, o escopo do empreendimento. Então, seria isso que nós gostaríamos de colocar para apreciação dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. A Procuradoria opina pela preenção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Antes de eu começar a leitura, eu gostaria de, já que foi dito que tem uma similaridade muito grande com o que foi decidido lá atrás, é que o Ivo, a área, pudesse fazer um esclarecimento nesse ponto. E outro ponto que eu entendi ali, está no meu voto, é que, embora tivesse passado para a Eletronorte num período depois a linha verde, ela era sócia desde o início do processo, ou seja, ela já era dona do empreendimento. Então, ela era apenas dona de parte e depois ficou dona da totalidade. É bem isso. Bom dia, senhoras diretores. Bom dia, Zé Henrique. Os pontos ali levantados foram os disjuntores. Foram apresentados por duas vezes em solicitão da manifestação da empresa e só agora na etapa recursal é apresentada essa questão dos disjuntores que foi tratada, analisada e referendada pela superintendência para aprovação do colegiado em termos de recursos. com relação à capacidade do banco, esse assunto foi tratado antes da autorização. Então, já na autorização isso já foi tratado. Então, entendemos que está adequado a condução do processo. É necessário ressaltar também que existem outros dois bancos de capacitores série que foram autorizados a outra empresa e que junto com esse fazem parte de um sistema de escoamento das máquinas adicionais do Madeira, ambas com o mesmo prazo de 24 meses de implantação. Então, essa postergação de prazo vai causar de alguma forma prejuízo para o sistema caso assim deferido. E tinha mais uma pergunta, doutor Jorosa, acho que eu esqueci aqui de responder. Não, era a respeito dos disjuntores, porque... Os disjuntores foram pedidos agora. E tinha mais um elemento que eu esqueci aqui daquele... A similaridade dos casos. Esse ponto é importante porque enquanto o caso anterior o ONS apresenta novos equipamentos que estão de alguma forma fora da gestão. Este não, este foi. A partir do primeiro convite de manifestação via ofício da SCT, não foi apresentado. A nota técnica nossa foi emitida e foi solicitada, foi encaminhada para a empresa seguindo o rito da diretoria solicitando que... Manifestada. ...manifestação da parte. Não foi manifestada de novo. A diretoria decidiu sobre a questão a partir de duas notas técnicas da superintendência. Uma complementária original depois de um ofício. Novamente, então foi apresentado um fato novo que aparentemente adequado. Então, dessa forma, nós reconhecemos a necessidade de troca desses equipamentos. Enquanto isso, teve uma troca de controle que nada afeta o desenvolvimento do projeto nessa etapa. Então, por essa razão, nós recomendamos que os prazos sejam mantidos visando atender o desempenho necessário para o sistema interligado. Obrigado. Obrigado, Ivo. Então, trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Eletronorte contra a resolução 6.171. E vamos fazer dividido por seções. Quanto ao modo de infraestrutura, a Eletronorte alega que o preço considerado para embritamento no pátio está extremamente baixo, não correspondendo ao praticado no mercado. A respeito dessa alegação, a SCT esclareceu que a parcela de RAP para os reforços de instalações e transmissão é calculada a partir de um banco de preços de referência que reflete em custos médios para determinado tipo de obra, o que significa que haverá naturalmente preços abaixo e acima da média. Portanto, julgo que o pleito da condicionária não deve ser atendido uma vez que o regime de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica é avaliado segundo o preço do serviço e não pelo custo incorrido. Quanto aos modos de manobra com a conexão do capacitor sério, a condicionária informou que são necessárias duas chaves seccionadoras com lâmina de terra e uma chave seccionadora sem lâmina de terra, ao invés de três chaves seccionadoras com lâmina de terra considerado no modo de manobra do capacitor sério. A transmissora ainda informou que são necessárias 19 colunas de isoladores pedestal para adequação da interligação de três fases do banco e capacitores sério ao invés de seis colunas autorizadas. Em relação a esse ponto, a ECT entendeu que o pleito da condicionária deve ser atendido e que tais quantitativos devem ser corrigidos em posição com que eu concordo. Quanto ao prazo, a Eletronorte solicita que seja considerado o prazo de 30 meses para a operação comercial do reforço de moda, incluir o adequado prazo para o fornecimento dos bancos capacitores sérios e para a etapa de contratação. Para o estabelecimento das cronogramas, a ECT esclareceu que utiliza prazos médios considerados no tempo de execução de obras com especificação e porte semelhante e o aumento submetido a requisitos de segurança, qualidade e confiabilidade. Adicionalmente, entendeu que o pleito da condicionária não deve ser atendido. Há já visto que a dada necessidade de empreendimento de janeiro de 17, devendo o prazo de execução das obras, deve ser mantida em 24 meses, com a possibilidade comercial a partir da dada necessidade. Posição essa que ratifico. Quanto à superação dos disjuntores, a Eletronorte informa que em função da instalação da compensação séria na linha Vilena-Jauru, circuito 3, há necessidade de substituição dos disjuntores de 245 referente ao vão de entrada da linha e transmissão Vilena-Jauru, circuito 3 e da interligação de barra da SE Vilena-230KV. Dessa forma, foi incluída a substituição dos disjuntores na entrada da linha e a interligação de barra. Cabe ressaltar que para a interligação de barra é de propriedade da Eletronorte. Deu contrato de concessão de prestação de serviços por transmissão de energia número 58-2001. Assim, no cálculo adicional de rápido na interligação de barra, foi adotado o perfil decrescente e apresentado no item 7.2 do módulo 9.7. Pelo exposto, ratifico a posição da SCT que entendeu que o preço da transmissora deve ser atendido. Quanto à transmissora, a Eletronorte solicita a publicação da resolução autorizativa alterando a transmissora responsável pelo reforço passando para a Eletronorte em função da publicação da resolução autorizativa 5.862.16 e também solicitou que fosse estabelecido novo prazo de conclusão de reforço. A esse respeito da solicitação da Eletronorte, a SCT entendeu que o preço da alteração da transmissora responsável deve ser atendido. Há já visto que a celebração do terceiro tema aditivo ao contrário de concessão para prestação de serviços por transmissão número 21-2009. Em relação à solicitação do estabelecimento no novo prazo para a conclusão dos reforços, a SCT entendeu que o preço da transmissora não deve ser atendido e recomendou que seja mantido o marco inicial de 2 de fevereiro de 17, dado da publicação da resolução no diário oficial. Por oportuno, registra que a Eletronorte era uma das sócias controladoras da transmissora denominada linha verde transmissora de energia e, posteriormente, foi formalizada a transferência da Eletronorte. Portanto, a Eletronorte possuía todas as informações e responsabilidades relativa à concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica relacionada ao contrato de concessão 21-2009. Assim, pelo exposto, a minha percepção, a posição da SCT se afigura correta, devendo ser publicada a resolução autorizativa alterando a transmissora responsável. Entretanto, o marco inicial deve permanecer 2 de fevereiro de 17. Quanto ao adicional de PIS e CONFINS, a SCT constatou que a parcela de adicional de RAP referente ao contrato de concessão nº 21 foi calculada considerando a liquidez de 9,25% referente a PIS e CONFINS. Contudo, conforme a cláusula sexta do referido contrato de concessão, a RAP para esse contrato não contempla essas despesas que são incluídas a posterior pela ONS, portanto, não deve ser incluído no caldo da parcela adicional da RAP para reforço. E, dessa forma, a tabela a seguir são apresentadas os valores de RAP antes e após a análise apresentada, ou seja, ela vai ter que diminuir um pouco o valor da RAP e tem um acréscimo dos disjuntores que estão sendo considerados em torno de 102 mil reais de RAP após esse recurso. Em fácil exposto e considerando que, quando o processo entela, voto pela emissão de resolução autorizativa conforme o minuto anexo que altera a resolução 6.171 que autorizou a linha verde transmissora de energia elétrica a implantar os reforços de instalação e transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecer os valores correspondentes às parcelas de RAP. É o voto. Em discussão. Bem, só um comentário, assim, sob o ponto de vista formal, pelo que eu entendi que foi o sentido do comentário da sustentação oral, evidente que faz diferença entre ser uma SPE e a própria Eletronorte, porque são pessoas jurídicas distintas, uma não pode, em nome da outra, tomar providência de fazer contratação, nada disso. Não estou falando do ponto de vista da discussão do equipamento. Isso, eu acho que se aproveita tudo o que é feito de uma e a outra, porque há participação do Eletronorte como, vamos dizer assim, controlador ou como participando societariamente da SPE e da própria Eletronorte. mas, assim, eu entendi que o sentido é que não poderia iniciar um processo de encomenda, de contratação e, de fato, não pode. Uma empresa é uma pessoa jurídica, outra é outra pessoa jurídica, não se aproveita o processo de uma para a outra. Agora, eu não entendi, claro, pelo que eu entendi, só checar, pelo que eu entendi, assim, em função da necessidade de concatenar a entrada e operação com outros equipamentos, deslocar isso em quatro meses, teria um prejuízo para o sistema? É isso que você colocou? Fala, por favor. Existe, sim, doutor Romeu. Essa obra, ela faz parte de um conjunto de obras e, quanto mais deslocado for, pior é para a operação do sistema elétrico. Então, esse deslocamento de quatro meses realmente causa prejuízo para o escoamento das usinas do Madeira. Pelo que eu entendi, o pleito seria de iniciar a contagem agora que tem a resolução que, enfim, que dá todas as condições para fazer a contratação, encomenda, enfim, caminhar com a obra. Então, seria um prazo, respeitaria os 24 meses, só contaria a partir de agora. A discussão é se contaria a partir de agora ou a partir de fevereiro. isso para as outras instalações que foram autorizadas, elas entrariam antes dessa, isso é que traria um prejuízo para o sistema. Traria antes. Bem, eu acho que aqui, então, o que recomenda o que encaminhou o relator é no sentido de não acatar isso, de iniciar a contagem em 2017. Bem, eu acho que isso aqui é uma questão que está sempre presente nessas autorizações, mas a gente não deve nunca desconsiderar, quer dizer, a necessidade do sistema é evidente, que é importante, é relevante, mas também esbarra numa limitação da condição da empresa de fazer. Não estou dizendo que é o caso, mas é evidente que foi mais ou menos o que nós já fizemos lá na questão das licitações, quer dizer, tinha uma prazo de necessidade do sistema, sistematicamente a gente colocava um prazo que o empreendedor não conseguia entregar, virou um atraso sistemático da entrega das obras, a gente fez uma revisão para colocar prazo mais realista. Eu não sei avaliar tecnicamente se é o caso desse ou não, estou só dizendo que a tese de procurar sempre ser realista, porque senão a gente acaba imputando ao agente um problema que em alguma medida é do sistema, mas nesse caso aqui é claro que quatro meses talvez a empresa possa vamos dizer assim fazer um esforço adicional para tentar entregar nos 24 meses lá a partir de fevereiro, ou seja, 20 a partir de agora e se ocorrer algum atraso em relação a esse, paciência, ela talvez consiga justificar isso. Ok. Votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator nesse caso, mas eu reforço a importância de realmente estar sempre atento a essa questão dos prazos aí. Mas eu voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa que altera a resolução autorizativa 6.171 de 24 de janeiro de 2017 que autorizou a linha verde transmissora de energia SA a implantar reforço e instalações de transmissão sob sua responsabilidade bem como estabelecer os valores correspondentes das parcelas de receita anual permitida RAP. Próximo oito.